Puxadão dos Amigos, marcando presença, tamo junto também, viu bebê? É nóis, tá fraco, tá todo mundo ali, hein? Cadê a galera do Puxadão dos Amigos? Boteco do Vovô tá aí? Comunidade Santa Maria tá aí? Alô, comunidade do Tiririca, marcando presença, tamo junto, bebê? É nóis. Comunidade Santa Helena do Inglês. Rapaz, tá todo mundo aqui na frente, coisa boa, bebê. Cadê a comunidade do Arara, ainda tá aí? Tem dois, tem lá. Bora, grita, menino. Tem dois, mas pode gritar. Nós queremos agradecer também nossos patrocinadores, tá gente, que nos trouxeram aqui. A barraca dos Amigos que tá bem aqui, ó. Melhor cerveja, estupidamente relada. Comunidade Saracá, marcando presença, tamo junto, é nóis, hein? Tamo junto, bebê. Barraca dos Amigos, nossos parceiros estourados, né, Giovanni? Cadê o Giovão? Giovanni Medeiros que nos trouxe aqui, tá, gente? Giovanni Medeiros, obrigado pelo convite, tamo junto sempre, viu, papai? Pousada Canto dos Pássaros, onde a gente tá lá, né, mano? O melhor, onde a gente tá. E Raimundo Cambeba, aquele abraço, parceiro. Comunidade Santomé, marcando presença, tamo junto. É nóis, bebê. Comunidade Curari, menina. Chama demais, bebê. Bora perguntar, vocês querem putaria? Sofrência? Vocês querem o quê? O que que vocês querem? Quem quer putaria, dá um gritão, aê! Quem quer sofrência, dá um gritão, aê! Ganhou putaria? Ixi, Maria, a putaria ganhou. Eu adoro, eu me amarro. A gente vai tocar de tudo um pouco hoje pra você continuar dançando e curtindo, tá bom? Aquela geladinha. A gente vai tocar romântica, vai tocar pesadinha, vai tocar putaria. Né, bebê?